Um homem que diz dor não dá Porque quem dá mesmo não diz Um homem que diz vou não vai Porque quando for já não diz Um homem que diz sou não é Porque quem é mesmo não sou Um homem que diz dor não está Porque ninguém está quando quer Coitado do homem que cai No canto de assanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, vai dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não eu solto se for pra ver uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor, Sarah vá Jogô me mandou lhe dizer Jogô me mandou lhe dizer Se é canto de assanha não vá E muito vai se arrepender Vem conte pro seu orixá Amor só é bom se doer Vai, 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 vai chorar Vai, vai sofrer Vai, 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 vai amar Vai, vai dizer que eu não sou ninguém de ir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não é só você for pra ver uma estrela aparecer Não é só você for pra ver uma estrela aparecer Não é só você for pra ver uma estrela aparecer Um homem que diz, tô, não é Porque quem dá mesmo, não diz Um homem que diz, vou, não vai Porque quando foi, já não quis Um homem que diz, sou, não é Porque quem é mesmo, não sou Um homem que diz, tô, não é Porque ninguém está quando quer Coitado do homem que cai No canto de assanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mão, de cá, de amor Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, 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 não vou Vai, vai Dizer que eu não sou ninguém De ir em conversa De esquecer a tristeza De um amor que passou Não, eu só vou se for pra Ver uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor, será vá Chegou, me mandou lhe dizer Nesta canto de assanha não vá E muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá Amar só é pau se doer Vai, 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 vai amar Vai, vai sofrer Vai, vai, vai amar Vai, 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 não vou